Não, muitos não ouviram, mas Jesus deixou escrito, ele vai voltar. Não, você não entendeu, mas a cada dia se aproxima a volta dos filhos de Deus. Guerras e desastres estão acontecendo, e muitos fingindo que não estão vendo. Mas você que crê que Jesus vai voltar, não deixe o seu azeite se acabar, me prepare igreja ou noivo, vem aí. Guerras e desastres estão acontecendo, e muitos fingindo que não estão vendo. Guerras e desastres estão acontecendo, e muitos fingindo que não estão vendo. O apocalipse vai acontecer, o arrebatamento se prepara, igreja Jesus vai descer. Guerras e desastres estão acontecendo, e muitos fingindo que não estão vendo. Guerras e desastres estão acontecendo, e muitos fingindo que não estão vendo. Guerras e desastres estão acontecendo, e muitos fingindo que não estão vendo. Guerras e desastres estão acontecendo, e muitos fingindo que não estão vendo. Quem irá ficar e quem vai subir Se prepare igreja e quem decide Jesus vem aí O arrebatamento vai acontecer Se prepare igreja, igreja Jesus vai descer Quem irá ficar e quem vai subir Se prepare igreja e quem decide Jesus vem aí Vou morar, vou morar Nesta terra celeste por mim Vou cantar, vou cantar Se prepare igreja que o noivo vem aí Que o amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guiem minhas decisões Oh 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 oh... Yeah... O amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair, faça com que as suas vontades guiem minhas decisões Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos Jesus, seguirei teus caminhos Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos Jesus, seguirei teus caminhos